Paz do Senhor amigos, eu desejo a todos vocês um final de semana de alegria e felicidade sobre a potente e poderosa mão de Deus. Na palavra de Deus, no capítulo 43 do profeta Ezequiel, no versículo 2, diz que E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente e a sua voz era como a voz de muitas águas e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Como água purificadora é a palavra de Deus e que ela nos purifique, tirando todo o nervosismo e ansiedade trazendo-nos luz para um novo amanhã pois a glória e a luz do Senhor é o que de melhor existe neste mundo para nós e que este final de semana possa ser cheio delas em nossas vidas. E que nós venhamos desfrutar todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado e nos dará também neste final de semana sob sua paz. Um feliz e próspero final de semana meus amigos do Facebook Obrigado! Obrigado! Obrigado!